Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, sejam todos bem-vindos ao programa Maramira nesta edição de quarta-feira, olha só, muita coisa aconteceu aí, é meu amigo, teve caso, teve reviravolta no caso lá do engenheiro, daqui a pouco a gente fala sobre isso, antes eu quero convidar você para ficar comigo até as 11 horas e eu preciso da sua audiência, olha só, quer ligar para cá, quer denunciar, já mudei aqui Giseu, ah tá Giseu, beleza, olha só, deixa eu te dizer uma coisa para você, quer ligar para cá, quer fazer sua denúncia, quer comentar alguns casos aqui no ar, liga para a gente no 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952, se você não tiver como ligar para telefone fixo, é simples, o que é que faz baixinho? Manda um zap zap aqui ó, 993276649, não é preciso se identificar, sua identidade será mantida em sigilo, tá quase? É claro Polícia aqui né, quase a polícia aqui O importante aqui é você falar e não ficar calado com aquilo que acontece aí na rua da sua casa, no seu bairro, no seu beco, na sua comunidade, na sua cidade, tá certo? O importante é você falar, o importante é você expor, mostrar o que está acontecendo, a realidade do que está acontecendo nas ruas de Manaus, tá certo? Então fica comigo porque eu tenho muita coisa para te contar Você que está no Facebook, seja muito bem-vindo também ao programa na mira, faz o seguinte, compartilha aí, diz para todo mundo, para os desavisados Que o programa de maior audiência nesse horário já está no ar e vamos de informação Nós vamos voltar a falar do caso do engenheiro da Ambev, Flávio Rodrigues dos Santos Foi encontrado morto na zona oeste da capital, após mais de 48 horas do assassinato A primeira perícia foi realizada na casa que pode ter sido o local do crime O carro da vítima ainda está no condomínio, também foi periciado Coloca na tela do Namir aqui para mim Foi na noite desta terça-feira que o Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve no condomínio de luxo Onde o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 41 anos, foi visto com vida pela última vez No local ainda está o carro da vítima, estacionado em uma das vagas de visitantes O automóvel do engenheiro e a casa de Alejandro Molina Valeico, filho da primeira dama do município Passaram por perícia A família de Flávio não foi informada sobre a ação Sobre isso, nossa equipe de reportagem entrou em contato com o advogado da família Que informou que vai tomar as medidas cabíveis junto ao Ministério Público Em nota, a assessoria jurídica do condomínio Passaredo Rebateu a versão apresentada em redes sociais pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto Mas voltou atrás ao dizer que houve sim uma discussão dentro da propriedade de Alejandro Valeico O condomínio também ressaltou que todos os visitantes que entraram no condomínio Passaram pelos parâmetros de controle de segurança do residencial Nessas imagens gravadas de celular por condôminos, é possível ver um homem de bruços Bastante ferido na entrada do residencial, o que confirma a briga No vídeo não é possível ver Flávio, que segundo amigos relataram em boletim de ocorrência Já havia sido sequestrado Mas o condomínio nega qualquer ação do tipo As investigações a respeito do caso devem continuar pela equipe do 19º Distrito Integrado de Polícia Que limitou-se a dizer que 11 pessoas já depuseram Que situação minha gente, é um caso muito complicado que a gente espera que seja resolvido o quanto antes E que as pessoas responsáveis, sim, as pessoas responsáveis possam pagar por este crime aí Porque minha gente, tirar a vida de uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa, ninguém tem direito Ninguém tem direito, agora como isso aconteceu e quem fez isso minha gente, só a polícia pode responder O importante é que as coisas estão começando a aparecer e aos poucos vão se encaixando sobre este caso aí A gente sente pela família, os nossos sentimentos, todos os envolvidos nessa situação que estão sendo expostos aí Porque de maneira irresponsável vale dizer que muitas pessoas estão sendo expostas nesse caso aí A gente espera sim que seja resolvido, que as pessoas que cometeram esse crime aí possam ser responsabilizadas e penalizadas Tá certo? Vamos mudar de assunto porque eu não gosto de assunto pesado aqui não Eu não gosto de assunto pesado não, de pesado já basta eu aqui e o Brunão lá na técnica, tá certo? Olha só minha gente, começou ontem no Fórum Enoque Reis O interrogatório dos réus acusados de participação na chacina ocorrida no dia 1º de janeiro de 2017 no Compas Que resultou aí na morte de 56 internos Nessa primeira fase da instrução foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa Os interrogatórios vão acontecer até esta sexta-feira e depois vão ser retomados na próxima semana Tá certo então? Olha só, tô aqui com meu amigo Baxiu Vem cá meu amigo, vem cá meu amigo Olha aí ó, tava sumido, tava na externa Gorda de mim meu amigo, tamo junto Até hoje aquela galinha caipira, tá mostrando o cenário do outro lado ali Até hoje essa galinha caipira não saiu meu amigo Sábado, foi sábado Sábado? Caiu sábado Ô meu amigo, ele falou que era, você vai pra lá Vai pra lá, não, desde o dia do aniversário Eu não fui convidado pro aniversário dele Estou sabendo aí né? E disse que é meu amigo Vamos mudar de assunto pra gente, olha só Bandidos armados com faca roubaram dinheiro De jogo de dominó E ainda roubaram celular de um rapaz lá no bairro da Glória No bairro da Glória Cuidado hein gente, porque lá ninguém se mexe não É, o homem do sapato azul foi lá e conferiu tudo E traz a matéria aqui na tela do Namir E estamos na zona oeste de Manaus Esta aqui é a rua da Glória E esta aqui é a rua Oswaldo Cruz Antes aqui, essa parte de baixo era uma bocada danada Era traficante pra todo lado a mais de metro Dava pra dar de rodo Aí passou o proseminha, ajeitou tudo, ficou tudo bacana No último sábado, 11 horas da noite Um cidadão chamado Avelino Que tem um comércio aqui já há mais de 10 anos Estava aqui jogando um dominó com os amigos Batendo um papo, ele que tem uma distribuidora Quando de repente aparecem dois elementos Dois bandidos vagabundos de estrumo de privada Esses dois que aparecem no vídeo Chegaram aqui inventando história Que queriam fazer compra, mentira Eles queriam roubar Agora olha o tamanho da peixeira do cara Parecia um testado Chegaram aqui e anunciaram o assalto Eles chegaram, deram as horas Aí procuraram se tinha cigarro A gente disse que tinha Eu fui pedir pra moça atender ele Que trabalha aqui na frente A minha esposa atender a ele Aí ele chegou, ficou em pé Perguntou quanto era o jogo A gente disse que era uma brincadeira E tal, e tal, e tal Aí eles foram e ficaram ali um pouco E no mesmo momento Quando a gente disfarçamos Eles avôaram com a faca no pescoço De um rapaz que tinha E levou o celular e o dinheiro da mesa todinho Levaram quanto da mesa? Não, a micharia, pouco dinheiro Pouco dinheiro Mas a audácia deles é que chama atenção É, se levasse um real Ainda ficava com raiva Porque um real pra mim Vale muita coisa pra um roubo Pra quem trabalha É, sim Não levaram o celular do rapaz Daí eu sangrando o rapaz ainda Tá, o quê? Veja só o momento Que esse vagabundo Pega a faca Olha o tamanho da faca E ele ameaça Cravar no pescoço do rapaz Um rapaz nervoso Deu o celular e ele foi embora É verdade É muito triste, né? Mas a palavra do Senhor diz que Os dias serão mal, né? Então, graças a Deus Que não aconteceu É o pior, né? Ninguém saiu ferido, né? E o bandido, né? Levou o que é menos importante Porque a vida é mais importante Pra todos nós Bandido é bandido Cidadão é cidadão Polícia é polícia Se você sabe onde estão esses homens Ligue agora para 181 Seu nome vai ser mantido em sigilo Eu sou o Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul E para bandido Para o programa Na Mira Ei! Obrigado aí, Vanderlei Modesto Olha só, minha gente Vamos ajudar a prender esses vagabundos aí Porque, meu amigo Deixa eu te dizer um negócio Hoje em dia Ninguém pode ter o lazer Não pode fazer mais nada Em frente à sua casa Não pode conversar com o vizinho Não pode ficar na frente de casa Até se ficar na garagem Qual é o risco aí De acontecer alguma coisa Vamos ajudar a prender esses vagabundos Porque vagabundo tem que ficar atrás das grades Não tem que ficar aí no meio da sociedade, não Eu não pago meu imposto Para conviver com o marginal Eu não pago meu imposto Para conviver com o marginal Eu tenho certeza que você também Da mesma maneira Então, olha só Você que reconhecesse Esses dois bandidos Que foram lá E fizeram essa ruaça Assaltaram Ameaçaram Ali Matar as pessoas Nós pedimos pra você Pra que você possa ajudar Denunciando pra polícia Liga pra cá Pro programa na mira também Né, olha só A pessoa não pode mais abrir seu negócio Não pode mais ter seu empreendimento Não pode ter seu mercadinho Seu comércio Porque hoje, meu amigo Né, os camaradas Os empresários Conversam assim, baixinho É, quantas vezes Tu foi assaltado três Aí eu fui duas E tu, quatro Pô, glória a Deus Porque eu só fui uma Né, a conversa hoje É quantos assaltos Você acometeu É, a conversa do camarada Do empreendedor Do comerciante Do empresário Hoje Ele conversa com outro empresário Dizendo Quanta vez tu já foi assaltado É contar a quantidade de assalto Porque, meu amigo Não tem hoje Não tem hoje Lugar aqui em Manaus No qual não tenha sido assaltado Pessoas que tem comércio Pessoas que tem aí Seu empreendimento Né, a sua lojinha Não tem mais, gente Não tem mais Porque a bandidagem tá solta Tá em tudo quanto é canto Você abre a tampa do vaso sanitário E sai um bandido ali Quero te assaltar Tô te falando É, baixinho É ou não é? Tô mentindo? Tô mentindo não, minha gente É desse jeito Né, o camarada que tá lá Dentro do transporte público Abre a janela Já foi, celular Pegou O cara nem viu Já levou o celular É desse jeito Né, a gente pede As nossas autoridades De segurança pública O coronel Luiz Marbonatis O doutor Lázaro Que haja aí, né Pelo menos A volta Dos policiais Pra começarem a andar Pelos bairros Fazer incursões Pelos bairros Com ronda Porque pelo amor de Deus Não dá, gente Ninguém aguenta Ninguém aguenta mais Ser assaltado Toda semana Tem estudante Sendo assaltado Toda semana Tem empresário Sendo assaltado Tem comerciante Sendo assaltado Em tudo quanto é lugar Não importa É no centro da cidade É lá na área da Ponta Negra Né, em tudo quanto é canto Não podemos tapar os olhos Pra isso, gente Tem gente que tá perdendo Seu dinheiro Tá perdendo suas coisas Né, e quando O comerciante Quando o empresário Né, quando o estudante Quando o pai de família Quer defender o que é seu Ainda acaba sendo Sendo morto O bandido vai lá Porque não tem nada a perder Mas nós que trabalhamos Todos os dias Temos muito a perder Temos muito a perder É por isso que camarada Muitas das vezes Reage ao assalto Né, é muito bonito Falar Não reage ao assalto Mas você não sabe O quanto que a pessoa Tá dando duro Pra ter as coisas dela ali E chegar um bandido E apontar arma pra ela E dar na família Né, diante dos olhos Do pai de família ali Pelo amor de Deus, gente É necessário Alguma coisa ser feita O que não pode É ficar como está Perdendo o controle Nós estamos perdendo o controle Mas nós estamos perdendo O controle da segurança Estava perdendo o controle De segurança É muito bom a gente Mostrar aqui Apreensões de drogas É muito bom a gente Apresentar aqui Uma operação que deu certo Onde 11 pessoas foram presas Mas aquilo que é menor Que são os assaltos Na porta de casa Ainda estão acontecendo A gente espera Que isso possa ser mudado Tá certo? Eu sonho com dias de glória Para a nossa Para a nossa capital amazonense Para todo o Amazonas Tá certo? Agora minha gente Lá na zona sul No Petrópolis Um homem foi executado Com um tiro nas costas Ontem à noite A vítima foi perseguida Por criminosos Que fugiram em um carro Não identificado Ah, meu amigo Se tivesse uma granada Dentro do carro Para estourar, né? Pelo amor de Deus Ah, minha gente Coloca aqui na tela Do Namira A jovem que chora É filha de Luiz Mário Da Silva Ferreira De 58 anos Ele foi assassinado Com um tiro nas costas Na rua em que morava No Petrópolis Região sul de Manaus A vítima era conhecida Por vender DVDs Na frente de comércios Aqui nesta rua Do bairro Petrópolis Os criminosos Chegaram em um carro De modelo e placas Não identificados E já desceram Do veículo Atirando contra o homem Que ainda tentou correr Para dentro de casa Mas foi executado Na fachada da residência A motivação Ninguém sabe Ao certo Tá Ninguém sabe quem foi E também Eles tomaram Destino ignorado aí A gente só sabe Que foram quatro Quatro elementos Dentro de um carro vermelho De um modelo novo E que também Já foi levantado Aí no CIOPS O nome do cidadão Ele não tem Nenhum boletim De ocorrência Contra ele Ele não tem Mandado de prisão Então Já vai caber Já a polícia civil Fazer o levantamento Investigativo aí Do porquê E de quem foi Que executou O cidadão Aqui ná Familiares não souberam Dizer se o homem Estava sendo ameaçado Ou o que possa Ter motivado O assassinato Por enquanto A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Continua sem pistas Dos assassinos É disso que eu estou falando Gente É disso que eu estou falando A pessoa não pode ficar Na frente de casa Mais O negócio está começando ainda Está começando a fazer Suas vendas E de repente Você é vítima De um homicídio como esse Olha só Estamos ou não estamos Perdendo controle Eu estou falando besteira aqui Se eu estiver falando besteira Por favor Liga pra cá E diz Luiz está falando besteira Porque está seguro Manaus Manaus está segura Manaus está tranquila Manaus está de boa Que é a linguagem Da marginalidade Está de boa Está de boa Manaus está de boa Eu não sinto isso Olhando pra casos como esse Infelizmente Eu não sinto isso Olhando pra casos como esse A Zona Sul Pelo amor de Deus O que a gente recebe De denúncia aqui Da Zona Sul Tráfico de drogas Os camaradas Atirando por alto Pra colocar medo na sociedade Os camaradas Andando armados Na rua Minha gente Que situação é essa? Que situação é essa? Então eu pergunto pra você Que está em casa aí Pra você ligar pra cá Pra você mandar sua denúncia Manaus está segura? Manaus realmente está segura Pra você andar Trafegar E ir pra onde você quiser? Manaus hoje Está pronta Para o cidadão de bem Ter o direito de ir e vir? Liga pra cá Que eu quero saber Sua resposta Mande aí o WhatsApp 993276649 Que a gente abre aqui E mostra O que a população está falando A minha pergunta é pra você Que está em casa Você tem o WhatsApp sim Tem celular Então manda mensagem pra cá 993276649 Esse daqui é o número Telefonifico Se você quiser ligar E falar ao vivo comigo Pra gente conversar Sobre esse caso Sobre essa situação De caos na segurança De Manaus Liga pra cá Que a gente conversa Direitinho Se não Mande mensagem Pro nosso WhatsApp Coloca aí de novo Tarciso Tarciso que está na taja Hoje Nosso querido Ryan Costa Está aduentado Olha aí 993276649 993276649 Manda sua mensagem Conversa comigo Porque eu estou solitário Estou sozinho Preciso de você Vamos lá Vamos mudar de assunto A polícia Prendeu uma quadrilha Acusada de montar Um cassino clandestino Em uma feira popular No bairro da Betânia Do Betânia ou da Betânia? Tanto faz, é a Betânia Bárbara Mitoso Traz as informações Ao vivo Aqui no programa Na Mira Já quero chamar ela Aqui na tela Coloca aí Não é ao vivo não Minha gente Ah, mentiram pra mim Baixinho Mentiram pra mim Chama aqui Baixinho Chama aí na tela você Já que não é ao vivo Aqui ó Chama aí na tela Vai lá Foi através de denúncias Anônimas Que a polícia Conseguiu chegar Até esse cassino Clandestino Que ficava localizado Ali na feira da Betânia Em box comerciais Bem lá dentro Da feira mesmo Inclusive Lá foram detidas Sete pessoas Entre elas Alguns venezuelanos E alguns colombianos Também foram Apreendidos ali Vários materiais Que indicavam Todos esses jogos Que eram promovidos Supostamente Por essas pessoas Por essa Organização Criminosa Segundo a polícia Que não libera o bingo Só sabe que é ilegal Né Beleza Vamos cumprir Vamos prender os camaradas Aqui ó Vamos prender os camaradas Aí ó Né Infelizmente Tem gente que gosta De fazer o que é ilegal Né É ilegal? Então não faça Simples recado é esse É que nem a droga Né É que nem o assalto É que nem o camarada Que quer tirar a vida dos outros É ilegal Então não faça Simples Simples Aí a foto fica bonita ó Papel de parede legal aqui Daí vai pro Facebook agora Né Ô minha amiga Faltou foi espaço Pra você tatuar quase né Quase toda tatuada bichinha Coloca as imagens aí Gisele Deixa o povo reconhecer Quem é esse pessoal aí Né Esse pessoal disser Ó mano Tem um negócio pra ti ali Bem bacana e tal Vamos junto? Não Não vá Essa daí é a turminha Do mal que foi presa Né Coloca a imagem de uma por uma Que tava aparecendo do vídeo Lá Gisele Pra mim Por favor pro pessoal Vê em casa É tá aí ó Ó Tudo patrocinado Olha aí Gente Carota Só gente fina Se chamarem você Pra tomar um café Ou comer uma merenda Olha aí ó Tudo na pose Toda bonitona Minha gente Ó a quantidade Que me surpreende É a quantidade de mulher envolvida né Olha aí Corredor Atleta e tal Sorrindo ainda Olha Rapaz Que bacana E a gente Vou atender o primeiro telefonema Do programa de hoje Alô Bom dia Vou pra cá Pro Rui Mendes Alô Bom dia Bom dia Minha querida Você já está ao vivo Pode falar Olha Olha a minha filha Ela sofreu um assalto Agora pela parte da manhã Quando ela estava indo pegar a rota O assaltante veio Colocou a arma na cara do meu genro E levou a bolsa dela Com o celular Os documentos dela Ela está grávida De sete meses Ele levou o carro Ele levou o carro Em cima dela Entendi Mas deixa eu te falar Ela estava numa rota Não Ela foi pegar uma Ela foi pegar a rota Entendi E no momento que ela estava esperando a rota Ela foi assaltada Isso Bem na esquina da UAK Entendi A senhora tem alguma imagem Ela gravou alguma coisa assim Ou não Não deu tempo Não Não deu tempo Porque é muito cedo Foi muito cedo Entendi Não deu tempo não Aqui está dando descaso total Aqui Já foi feito o BO Já foi feito o BO Ela foi fazer o BO Tá certo Qual é o bairro Onde foi o bairro O que isso aconteceu No Armando Mendes No Armando Mendes Tá certo Então A senhora faz o seguinte Passa os detalhes aí Para a nossa produção Que a gente vai ver O que a gente pode fazer Aí pela senhora E pela sua filha Tá certo Então Tá ok Obrigada Tá ok Um grande abraço Olha só O telespectador falando aí Ao vivo minha gente É essa a realidade Para você perceber Que o que a gente fala aqui Não é mentira Tá certo Agora deixa eu te contar um negócio Vou aqui com o Léo e Souza Né Que cabra mais o joado Que tem aqui nessa TV Você cabra trabalhador É trabalhador mesmo Trabalhador mesmo Olha só meu povo Nossa Manaus Está fazendo 350 anos Nesse mês de outubro Né E além de reportagens especiais Entrevistas com especialistas Nós queremos convidar você Para participar desse momento Aqui na tela da Nova TV em Tempo Faz o seguinte Grava um vídeo Dizendo o seu nome Seu bairro E qual é a Manaus Que você quer para o seu futuro É a nossa campanha Manaus do meu futuro E grava um vídeo Que nem essa pessoa Fez aqui Coloca no ar A Manaus do futuro É muito emprego Para as pessoas Que estão necessitando A Manaus do futuro A Manaus do futuro